Bíblia para a Igreja O Livro de Jonas com Paulo I Avivamento por Decreto Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10 Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens quanto os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Seja sincero agora, você já teve a experiência de duvidar da conversão de alguém? Aquela pessoa que você menos imaginava na igreja um dia simplesmente se rende a Jesus e muda a sua vida em 180 graus. Confesso que alguns amigos muito queridos que eram umas verdadeiras pragas e ímpios completos sofreram um processo de conversão radical tão grande que eu tive muita dificuldade de crer que eles estavam de fato convertidos. Você já imaginou com que olhos de desconfiança a igreja de Jerusalém olhou para Paulo que há poucos dias era o maior perseguidor e que agora havia sido transformado em um discípulo fiel de Cristo? Pois é, nós sabemos que Deus é poderoso para mudar água em vinho mas o nosso coração com pouca fé custa crer quando isso acontece diante dos nossos olhos. Um dia, uma mensagem. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Um profeta querendo terminar toda a sua missão às pressas e um povo que recebe a bomba do ultimato divino. De fato, a mensagem de Jonas foi mais terrível do que qualquer declaração de guerra ou qualquer outro anúncio de desgraça. Em 40 dias, eles não existiriam mais. Eles seriam a próxima Sodoma e Gomorra. Por um lado, o profeta esperando que isso realmente ocorresse de outro, a próxima ironia. O povo mais cruel e pecador. Todos eles se arrependeram com aquela mensagem de Jonas. Diz o texto que os Nínivitas creram em Deus. A palavra crer tem o sentido de confiar. Eles confiaram na verdade daquela mensagem e no poder de um Deus estrangeiro que poderia fazer isso. Embora eles mesmos tivessem seus deuses que por sinal eram tidos como vencedores todos deram ouvidos à mensagem do Deus de Israel proferida por meio da boca de Jonas. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo. E isso poderia ser facilmente classificado como o maior avivamento do Antigo Testamento. Nesse ponto, ao vermos para a vida de Jonas, podemos aprender que Deus não depende da intensidade da ação dos seus servos muitas vezes. A palavra de Deus é suficiente e eficaz e certamente faz a sua vontade e não a do profeta. As notícias quentes chegaram ao Palácio Real. Foram falar com o rei que um profeta de Israel estava anunciando uma palavra dura. Em 40 dias tudo estaria acabado. Daqueles que justamente esperaríamos a maior resistência em crer, questionamentos os mais diversos de uma dose elevada de irreverência e escárnio, pasmem, foram os mesmos que naquele instante se arrependeram. Eles captaram o chamado ao arrependimento por meio da pregação de Jonas. O rei se arrependeu e emitiu um decreto com validade absoluta. Todos deveriam se arrepender. Vestir pano de saco, cobrir suas cabeças com cinza, essa atitude era uma forma normal dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo para expressar tristeza intensa e luto. Seres humanos e animais, compatriotas ou estrangeiros, foi decretado por uma canetada, um jejum nacional e um arrependimento amplo, geral e irrestrito. Veja como Deus escreve a sua história. De um lado, vemos um profeta pregar sem nenhum entusiasmo. E quando isso acontece, não esperamos que a mensagem tenha um efeito. Do outro, vemos um povo que chega ao limite da sua maldade, mas que por causa dessa mensagem decreta uma lei de arrependimento geral. Ora, o que funciona à base de canetada? Pouca coisa. Mas, com os ninivitas, funcionou. Foi por causa de um decreto? Não. Foi por causa da graça de Deus, aquela graça incompreensível, porém irresistível, que derreteu o coração imperdenido de todo aquele povo para que eles pudessem se arrepender. Temos aqui algumas características de um verdadeiro avivamento experimentado pelos ninivitas e evitado pelo profeta de Deus e que vale também para nós hoje. Em primeiro lugar, o verdadeiro avivamento está ancorado na proclamação da palavra de Deus. Está certo que Jonas pregou de um jeito não tão adequado, mas ainda assim, Deus mesmo confirmou a sua palavra no coração daqueles ninivitas. Não há avivamento onde não está presente a proclamação da palavra de Deus. Em segundo lugar, vemos o mover decorrente, o arrependimento. Grandes e pequenos, animais, racionais e irracionais, todos expressaram seu arrependimento. E por fim, conversão. O rei urge e exorta o povo a que se convertessem. cada um do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Mudança de vida, de atitude, de coração. São três coisas que acontecem simultaneamente por meio do gatilho da fé acionado pelo Espírito Santo. O que estava no coração dos ninivitas ao se voltarem a Deus daquela forma tão intensa? O texto diz, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira de sorte que não pereçamos? Quando o texto nos diz que a expectativa dos ninivitas era que Deus se arrependesse, precisamos entender muito bem o que isso significa. O arrependimento aqui não é Deus voltar na sua decisão porque ele estava errado ou Deus ter que se excusar por algum erro no percurso da execução da sua vontade. O Antigo Testamento usa algumas vezes essa expressão com uma forma humana e aproximada de indicar que embora o juízo estivesse posto na mesa, Deus reconheceu o arrependimento dos ninivitas e os perdoou. É o que nós chamamos de uso antropomórfico da expressão arrepender-se aplicado a Deus. Em suma, Deus cumpriu a sua vontade de salvar aquele povo da destruição. Logo, podemos ver que a razão para o envio de Jonas não foi para simplesmente dar um aviso prévio de destruição, mas sem despertar ao arrependimento esse povo tão cruel que eram os ninivitas. Jonas mesmo declarou no final da sua oração a salvação pertence ao Senhor. Para Jonas, talvez, essa frase valesse para ele e para apenas o seu povo. Mas quando aplicado aos ninivitas, Jonas simplesmente fez vista grossa. Embora Jonas quisesse ver o circo pegar fogo e nínive sendo varrida da face da terra por meios dos mais espetaculares possíveis, Deus estendeu a sua mão de misericórdia por meio da fé, arrependimento e conversão. Meus amados irmãos, Deus dá sempre atenção a um coração arrependido. Salmo 51,17 declara Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Mesmo sendo os ninivitas pecadores da pior estirpe, Deus os alcançou com a sua misericórdia porquanto eles se arrependeram com a pregação de Jonas e por isso não há pecador também hoje que Deus não possa com prazer e alegria salvar. É sensacional como o texto nos narra isso. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Nós não podemos ver Deus, mas Deus a todos vê com especial atenção àqueles que se rendem e se entregam a Ele. Naquele momento, pelo menos, os ninivitas deixaram de fazer todo o mal que havia despertado a ira de Deus. Claro, a história vai dizer que a conversão dos ninivitas durou pouco tempo, mas naquele momento eles puderam experimentar gotas da graça de Deus. Eles foram perdoados e Deus não os destruiu. Meus amados irmãos, hoje essa obra pode se manifestar de forma perfeita na sua vida. Hoje, Jesus Cristo veio para pagar o preço do seu pecado e te conceder perdão. Ele é o sacrifício único e suficiente por meio de quem você pode ser alcançado definitivamente e eternamente pela graça de Deus. Antes, na antiga aliança, as pessoas não tinham a habitação perene do Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo nos foi derramado. E se você crer, se arrepender, converter dos seus maus caminhos e se entregar ao Senhor Jesus, esse Espírito Santo será um selo estampado em sua vida, um selo para a vida eterna, um selo irrevogável. Embora em termos quantitativos, os ninivitas experimentaram um avivamento sem precedentes na história até então, nós hoje, no século XXI, vivendo o presente século, podemos experimentar um avivamento qualitativamente melhor do que o narrado em Jonas. Abre o seu coração e como os ninivitas, olhe para cima, clame pelo Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, contudo, entretanto, porém, uma pessoa nessa história ficou extremamente contrariada. Jonas, sim, o profeta de Deus ficou desanimado pela salvação que Deus concedera aos ninivitas. Por quê? Cenas dos próximos capítulos. Que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.